Bom, aqui no município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia, o combustível, especificamente a gasolina, teve uma boa redução no valor. A gente vai conversar com o Roger Ratier, que é gerente aqui de um posto de combustível, e vai explicar um pouco mais o porquê dessa redução. Roger, realmente é uma redução que deu para sentir no bolso e isso deve ser aqui, na verdade. Isso deve à redução dos impostos federais, que o PIS e o COFINS, que isso chega também ao consumidor. Quando há aumento, há aumento também do combustível e quando há redução, há redução também dos combustíveis. Aqui no município chegou até R$ 7,80, R$ 96 em alguns lugares, e agora com essa redução reflete bastante isso? Reflete, reflete bastante. Agora a gente teve uma queda na última semana de mais ou menos R$ 0,70, e isso é bom para o consumidor. Isso pode abaixar mais com essa questão do ICMS? Pode, pode chegar ao consumidor final um preço melhor. Porém, o nosso combustível é cotado ao dólar. Também a gente depende da cotação do dólar, que é que também entra na balança do combustível. Esse aumento, Roger, só se tem quando vocês compram o combustível lá, que já se paga um pouco mais caro lá. Então tem todo o imposto em cima, enfim. Explica para a gente, para quem está em casa, entender o porquê que tem essa alta de vez em quando. É, porque tudo agrega também ao diesel. A gasolina vem com um caminhão que necessita do diesel. E o diesel até agora não houve uma redução significativa. Houve cortes no imposto federal do diesel, porém o diesel ainda está no valor elevado. A gente vai sentir uma diferença quando o diesel, de fato, tiver um corte no imposto. E aí vocês têm imposto, funcionário, enfim, tem tudo para se pagar. Então, às vezes, é por isso que tem esse acréscimo, às vezes. Não é porque vocês querem, é porque tem os impostos para pagar. É, tem um custo operacional, tem uma carga tributária para a gente pagar. É um sistema operacional todo por trás disso, né? Mas a gente procura sempre, não só a gente, mas creio que a maioria dos postos de combustíveis, passar um preço justo ao consumidor. Mas a gente procura sempre, não só a gente procura sempre, mas não só a gente, mas não só a gente, mas não só a gente.